No meu caso tenho 20 passos de corrida e faço a primeira fase 8 passos de aceleração, que é mais duas do que o normal. Os meus adversários fazem só 6 passos de aceleração, eu costumo fazer 8 porque eu fui apostar um pouco mais nesta fase para poder chegar um pouco mais rápido também na fase final. Depois temos uma fase aqui intermédia, que é a fase em que nós começamos a levantar o tronco e já temos alguma velocidade e temos que mantê-la ou mesmo conseguir transformá-la sempre em mais velocidade. Depois quando nós passamos para a última fase é que nós estamos totalmente alinhados, braços totalmente de trabalho, já muito mais curto, corpo muito mais direito em relação desde a cabeça até aos pés. Aqui quando nós estamos nesta fase é sentir que vai nos dar certo na tábua de chamada, que não vamos fazer nulo, que não vamos pisar a plasticina. E quando temos aqui o pé, nesta fase aqui, todos os atletas eu penso assim que quando entro nesta fase já tudo acontece de uma forma muito natural já, porque nós treinamos isto centenas e centenas de vezes e a nossa única preocupação, eu falo por mim, é tentar manter-me o mais equilibrado possível e manter-me o mais tempo no ar possível. O último contato com o pé tem que ser mesmo total, mesmo que vai ser muito importante para ganharmos alguns centímetros em termos de postura e técnica. Nós aqui nesta fase, assim que tiramos o pé do chão, temos uma fase sempre de relaxamento, que é uma micropausa que nós temos que fazer no ar, em que acaba por ser a parte boa do salto, em que nós conseguimos desufruir daquela leveza toda do salto quando é bem feito. Então nós estamos no ar e é outra vez a fase de... é tudo muito amplo, muito... asas... estamos com as asas todas abertas e de repente temos aqui uma fração de segunda em que nós, quando olhamos para a areia, já temos que estar a pensar bem, isto agora é que é valer, que é o último salto. Depois, quando caímos na areia, finalmente esticamos as pernas e esperemos que passemos pelas placas de dezesseis, de sete, e quiçá a dezoito metros. E comemorar, não é? Depois comemorar não há nada a saber, é gritar, saltar e correr pela estádio fora. Para estar ao nível dos melhores, não basta saber saltar. Há que ter a constituição física apropriada e utilizar ferramentas como a biomecânica. Este tipo de técnica, para nós percebermos como é que nas diversas fases de maturação, ao longo da vida do atleta, se deve otimizar o gesto, e isso é muito importante, mas depois torna-se também bastante relevante para os atletas de altíssimo nível. Para aqueles, para o qual o olho, mesmo sendo um olho muito clínico do treinador, deixa de ter sensibilidade para o que é que faz a diferença entre os dezessete metros e não sei quantos centímetros, não é? Porque a diferença entre ganhar e perder, não é? Entre o primeiro e o sexto ou o sétimo em um determinado campeonato, é uma distância, é uma diferença mínima. E se formos ver, em termos de gesto, também é uma diferença mínima. Mesmo a diferença do próprio atleta, quando faz o seu melhor salto de sempre, um salto próximo daquilo, mas que não lhe permitirá ir aos Jogos Olímpicos ou ganhar um campeonato, é uma diferença que começa a ser muito difícil de percepcionar. Realmente o Nelson tem um tipo de estrutura de corpo em que não há um desequilíbrio em termos de proporção do seu próprio corpo, não há uma diminuição da massa muscular, porque ele precisa da massa muscular para conseguir, mas ao mesmo tempo não implica que ele seja muito grande e muito pesado. É longilíneo, mas equilibrado em termos da estrutura global, não é? E é exatamente a mesma coisa, tal como o triplo salto obriga a uma... Pronto, essa tal questão do ritmo, essa tal proporção, ao mesmo tempo tem que haver total equilíbrio global do corpo para que ele mantenha-se sempre naquela trajetória durante o salto. E nisso o Nelson Nerva tem uma proporção biométrica realmente dentro... que está equilibrado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas existe outra paixão na vida de Nelson. Os resultados esportivos trazem fama e a fama. traz várias oportunidades profissionais a um atleta. Nelson Nerva não é exceção. Ele faz publicidade, entra em artigos de revista e faz desfiles de moda. Eu pessoalmente gosto de... Acho que é um lado importante desenvolver a imagem dos atletas e reitabilizar essa imagem de forma que possa abrir novas portas também não só no mundo do desporto mas futuramente no mundo do trabalho também.